Ah, gente, que pena. Bora lá. Mas fui bem melhor hoje do que estava na semana passada. Isso é um ótimo sinal. Lembrando que depois de Gael, ainda vou enfrentar o Lorde das Cinzas. Vem, Gael. Vem, menino. Acho que eu vou ficar só no R1 mesmo. Ai, droga. Opa! Ah, droga. Ainda não? Tá no ponto. Isso. Bora lá. Cadê minhas alminhas? Cadê minhas alminhas? Peguei minhas duas minhas alminhas. Ai, 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 ai. Fui da mãe. Ai, não, não, não. Ai, garoto. Não, não. Ai, garoto. Ah, acabou minha mana. Acabou minha mana. Ah. Ah, filho da mãe. Me trollou. Não, 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 não Sai Bora, padre, bora, padre Corre Ah, padre Tomei poção pra caralho agora Isso Tomou Olha que danadinho Ah, pegou Isso Foi Foi, galerinha Foi bonito Gaiosito se foi-se